Na abertura do evento, o ministro da Fazenda destacou que a retomada do crescimento da economia brasileira favorece diretamente os municípios. O país crescendo, a União tendo capacidade também de arrecadar cada vez mais, não só aumenta a arrecadação direta dos municípios, mas certamente aumenta também os repasses e a transferência. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão lembrou as ações do governo federal que permitiram a saída da crise e a melhor gestão de recursos públicos, como no caso da implementação do teto dos gastos. Significa que ao invés de fazer o que tantos outros governos sempre fizeram, que foi aumentar mais impostos para fazer o equilíbrio das contas públicas, o senhor optou por controlar as despesas do Estado. Exatamente, para não retirar mais e mais recursos das sociedades, e sim dar eficiência a esses recursos, aplicar corretamente. O Congresso Estadual de Municípios de São Paulo reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores para debates sobre a administração pública e a modernização das cidades. A ideia é oferecer ferramentas para aumentar a qualidade da administração e fortalecer a independência e a autonomia dos municípios. O presidente Michel Temer defendeu a revisão do Pacto Federativo ao argumentar que para que o Estado seja forte, é preciso ter municípios fortes e enumerou algumas das ações de seu governo para garantir o equilíbrio das contas dos municípios. Enquanto cheguei ao governo, eu verifiquei logo uma improbredade absoluta, que eram os municípios inadimplentes porque deviam à Previdência Social. Eu disse, vamos acabar com isso. Chameu o Meirelles, discutimos esse assunto, chamamos a área econômica, Diogo, Diogo também, e dissemos, vamos dar uma solução para isso. E daí saiu a solução de uma medida provisória que parcelou em 240 meses o débito previdenciário. É claro que isso foi útil para os municípios, mas mais útil foi torná-los de inadimplentes em adimplentes. Eu tenho pouco tempo ainda para resolver esta questão federativa, mas seja eu, seja quem for, a revisão da federação tem que ser feita, porque daí nós passamos a ter uma federação verdadeira com fortalecimento dos municípios. Vocês verão que quando os municípios se fortalecerem, o Estado brasileiro, o Estado local e o Estado nacional ficarão muito mais fortes e melhor reconhecidos no plano internacional.